Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, o nosso tema do vídeo é sobre como melhorar a minha autoestima e hoje nós vamos falar sobre a insegurança. Antes de nós começarmos esse vídeo, eu vou pedir pra que você que ainda não é inscrito no canal, pra que você se inscreva. Clique aqui abaixo no sininho pra que você receba as notificações dos novos vídeos, pois toda semana temos vídeos novos. O vídeo de hoje é uma continuação de uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal falando a respeito da autoestima. E através desses vídeos, eu quero trazer alguns pontos para melhorar a sua autoestima. E hoje nós vamos falar a respeito da insegurança, um ponto que faz com que a nossa autoestima fique baixa. Se você é uma pessoa insegura, você tem a tendência sempre de se sentir inferiorizada e isso faz com que você diminua a sua autoestima. A insegurança, né, ela vem de uma percepção que você tem de si mesmo, né? Enquanto você acredita no seu potencial, né? As pessoas inseguras, elas têm a tendência de se sentir inferior, incapaz, achar que não merece, acreditar que aquilo não é pra você. E isso, né, vai minando a autoestima. A pessoa insegura, né, ela vai se sentir incapaz. Então, vou dar alguns exemplos aqui pra que você possa observar se você também tá sendo insegura. Por exemplo, você compra uma roupa nova porque você viu em determinada pessoa, ou você foi numa loja e você achou que aquela roupa é bonita. A pessoa insegura, ela vai ter dificuldade de usar essa roupa, porque ela acha, tipo assim, nossa, será que ficou bom mesmo? Nossa, mas se eu for com essa roupa, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, será que esse estilo de roupa combina mesmo comigo? Ela fica sempre duvidando, ela sempre se acha incapaz daquele sentimento, né? Então, ela fica sempre colocando em prova, porque é a questão da autoimagem dela, é o quanto ela se enxerga, né? A insegurança, ela vai minando tudo isso. Outro exemplo muito claro, ela recebe uma promoção no trabalho, né? E ela acredita que ela não é capaz, que ela não vai dar conta, que ela não é tão inteligente assim. Ela acha, né, que aquilo não é pra ela, que deveria ter oferecido essa oportunidade pra outra pessoa. E muitas das vezes a pessoa que tem uma insegurança gigantesca, ela vai negando as oportunidades que aparecem na vida dela. Nos relacionamentos, isso também é muito prejudicial, porque às vezes ela tá, né, com um companheiro legal, com um companheiro bacana, que trata ela ali bem. Ela acredita que ela não merece, porque ela se acha inferior às outras pessoas. Então, a insegurança, ela prejudica muito a nossa autoestima. Ela mexe muito com o que a gente acredita de nós mesmos. Então, é muito importante que se você, que tá assistindo esse vídeo, for uma pessoa insegura, que você trabalhe isso dentro de você. Comece a trabalhar, né, a questão do merecimento, a questão da aceitação, a questão do se conhecer, de se olhar e de se valorizar. Isso é muito importante pra trabalhar a questão da autoestima. Se você que tá assistindo esse vídeo e tem uma autoestima muito baixa, ou acha que ela tá sempre entre altos e baixos constante, observe se você não é uma pessoa insegura. Eu espero ter contribuído com você nesse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com mais pessoas, pra que a gente possa, né, levar a informação aí pra tantas pessoas. Divulgue pra suas amigas, porque todo mundo merece ter uma autoestima elevada. E eu te espero num próximo vídeo. Até mais!